Como é duro ser herói. Oh, meu herói maravilhoso. Eu não disse que a minha liga ia dar sorte? Só que era eu estar com o meu revolta. Que tal um grande beijo para comemorar? Tenho uma ideia melhor. Não quero ninguém dando em cima do meu homem. Voltei para você, querido. Como é que é, estranha? Eu não sabia o quanto o amava até ver o quanto você é corajoso. Perdoe, querido. Bem, não voltou-se arrastando de joelhos, mas eu vou ceder. Pode beijar meu rosto. Vamos voltar para o nosso quarto? É uma boa ideia. Meu braço, senhora Potter. Não, não, não. Deixe lá. O direito eu uso para sacar. Eu botei uma toaca aqui fora, querida. Essa história de cachorro braço assusta qualquer onda aqui. Puxa, nunca pensei em conhecer alguém que brigasse tanto por mim. Quando você acertou aquela pequena com a direita, eu estou do seu lado, lembre-se, hein? É claro, querida, sou sua esposa. Ah, eu tinha quase esquecido. É, vem. Me abraça, esposa. Ah, isso foi maravilhoso. Vamos tentar de novo. Ah, meu querido. Lamento ter feito isso. Mas o que está havendo comigo? Deve estar ficando frouxa. Frank, o que foi? Rífles. Dinamite. Agência funerária. Você vai encontrar os ovos. Peter. Peter. Acorde, querido. Acorde. Eu me inclino e então saco com a mão direita. Jane. Peter, você me ama mesmo. Ah, eu... Eu sou todo seu copiado. Não farei qualquer coisa por mim sem fazer perguntas. Sim, sim, é claro. Então preste muita atenção. A dinamite escondida na funerária. Devem remover a dinamite esta noite. Quero que você vá lá e descubra quem são. Ah, quer se livrar de mim de novo? Por favor, Peter. Ainda não posso lhe dizer, mas é muito importante. Precisa isso. Eu não preciso nada. Qualquer garota ficaria feliz de estar com um cara que matou 14 índios por ela. Mas você não. Cada vez que ficamos sozinhos, você quer me afastar. 20 anos da minha vida. Toda nossa vida juntos está em jogo. Fala isso por mim. Se não fizer, o que acontece? Não poderia culpá-lo. Só posso dizer que agora conto com você como nunca contei com ninguém. Nunca. Por favor. Está bem, eu vou. Mas é a última vez que você se aproveita de mim.